Galera, é o seguinte pessoal, já estamos aqui para as novas notícias que chegaram hoje E é isso mesmo que você viu, como é que a gente vai resgatar a nova personagem que vai ser disponível no Free Fire Vou falar sobre isso também, temos que falar agora não só sobre isso, mas vamos falar também sobre esse novo ticket que está chegando para a gente Que já chegou na verdade, e também vou falar sobre o novo Royale duplo que eu já tinha comentado, porém vamos ter que falar sobre ele também, beleza? A nova skin do próximo passe vai ter como ganhá-la de graça também, então já acompanha tudo nesse vídeo aqui e deixa o like, tá bom? Galera, olha só, clica no comentário fixado agora, vou deixar para vocês aí, o servidor avançado está chegando, tem recompensa, tem um monte de coisa para vocês verem aí Então já garante tudo para vocês, tá bom? Clicou no comentário fixado, lembra que você está ajudando aqui o papai a conseguir estar todo dia aqui mantendo vocês informados Fechou? Fechou meus companheirinhos, beleza? Vamos lá então, já estão preparados aí, já deram o like no vídeo, já se inscreveram no canal, quem não for inscrito E vamos lá, vamos lá, porque galera, é o seguinte, vamos começar falando então sobre servidor avançado Galera, para quem não sabe, ontem foi o dia que bugou tudo galera, exatamente, bugou tudo, por algum motivo aconteceu isso Que foi o servidor avançado, olha só, eu vou até virar a tela aqui, porque é no servidor avançado só assim para entrar Mano, será que eles mudaram o Advanced? Não é esse o site né, pelo amor de Deus Será que é esse? Não, não é né, é advance.ff.garena.com, é esse mano Não, não, não é, Advanced está certo E galera, não está entrando aqui ó, ih rapaz, esse aqui é o antigo ó, é o antigo, eu vou clicar aqui para fazer o login e ver o que acontece Tá offline ó galera, tá offline, abriu online, ó, online bugou tudo E offline funciona, beleza? Essa aqui é a página que estava, tá bom pessoal? Não está, lembrando pessoal, não está funcionando pessoal, no online aqui, quando está funcionando aqui ó Não está, e até hoje eles abriram para registro, o site caiu e nunca mais voltou galera Porém, tá bom? Porém, esperamos que volte ainda, talvez eles adiem um pouco, tá bom galera? Possam botar para outro, para mais dias de tempo para a gente aí Enfim, vamos lá galera, é o seguinte, bom a gente falar uma coisa também galera A nova personagem Steffi está chegando no Free Feet, mano, no Free Feet, no Free Fast, tá bom? E como é que vai funcionar galera, é o seguinte, a galera da Indonésia hoje soltou um banner Onde contém uma imagem de uma nova personagem com uma arma galera Então, ela está, ela está aí né mano, ela está aí aparecendo já E a gente tem que ficar de olho galera, em qual, como que vai funcionar isso aí Eu vou tentar ver se eu abro a imagem que a galera da Free Fire Indonésia postou galera E aí, a gente vai tentar sacar aqui qual é que é, tá ligado? Ué, e aí, como é que abre aqui galera? Bugou pessoal, não está aparecendo, mas tudo bem Ah, está aparecendo só o Brasil, enfim, não vai rolar galera Enfim pessoal, é o seguinte, eles soltaram uma imagem que teria aí um banner, tá bom pessoal? Então, nesse banner tem uma imagem onde teria um novo personagem E aí, como que a gente vai fazer para resgatar esse personagem Completamente poder testar e jogar com ele Sem gastar nada É no servidor avançado, inclusive eu vou trazer para vocês aqui no canal Então, fiquem de olho para não perder isso, tá bom pessoal? Vai ser insano Galera, e a skin do próximo passe de Elite do Free Fire E estará de graça, você pode pegar, tá bom? Que chega no dia 1º de Fevereiro Meu Deus, a minha garganta está me matando Mas você já pode ganhar a skin, tá bom galera? De graça, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para você uma coisa Vem cá, boa E galera, olha só, será provavelmente o DJ Miguel galera, exatamente E olha só, a Garena vai liberar 200 skins do DJ Miguel No próximo passe de Elite do Trap, tá bom galera? Então, chega no dia 1 Mas você já pode ganhar na skin masculina que faz parte do evento Trap, beleza? A skin do passe foi escolhida entre os seguidores da Garena pelo Twitter E para ser o prêmio deste novo concurso Onde irá presentear a galera que estiver participando do concurso, tá bom? Inclusive galera, isso aí rolou ontem Mas é bem provável que vai ter mais ainda algum evento desse Porque eu já falei sobre esse evento Lembra que eu falei que você escolheria o... Aqui ó, vocês escolheram Que a galera ia escolher qual que eles queriam ganhar E aí, em seguida Vocês poderiam participar do concurso Então, rolou isso aí galera Porém, você ainda fica ligado aqui no canal Quando tiver mais concurso desse Eu vou lembrar vocês ainda E provável que a gente vai conseguir ganhar ainda, tá bom? E aí é bom falar que isso não tinha sido confirmado Porém, já está meio que dito aí, né galera? E enfim galera, é o seguinte É... Vocês já sabem Que pode ser essa a skin Do seu Free Fire Aí, please Entendeu galera? Do seu... No nosso Free Fire Galera, tickets do Free Fire vão sumir Tá bom? Mais uma notícia importante falar pra vocês Vocês já não sumiram? Deixa eu ver aqui Sumiram já, sumiram Meu Deus Vamos lá, vamos lá Olha só Que doideira galera Meu Deus papai Esse aí é o novo Sorte Royale duplo Tá bom? Já sumiu na verdade Olha só que bacana Sumiu E estamos com o giro da Royale Do Sorte Royale agora com o Punho do Dragão É esse Os tickets que a gente vai usar O nosso ticket normal desapareceu E aí você pode ganhar esse ticket Aqui, ó galera Aqui Exatamente aqui, né? Lá embaixo Você pode pegar três tickets dele de graça Amanhã vai vir mais três Através do Correio Vamos coletar isso aqui Beleza Amanhã vai vir mais três Através do Correio Se eu não me engano Galera Deixa eu ver É, login especial Não, é o login Amanhã é o login Fez o login amanhã 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 vai ganhar o novo ticket Beleza? O que é muito bom Né? Pelo amor de Deus E galera Vamos falar uma coisa Sobre essa nova personagem Que chegou, galera Vamos falar sobre Acho que as habilidades dela A gente pode falar, né pessoal? Vamos lá E, enfim Como a garanta indonesia soltou E tudo mais A habilidade Da Steph Galera Que é a nova personagem É o abrigo de tinta, pessoal Ou seja Cria um grafite Que reduz o dano De explosivos Em Não tem a porcentagem E dano De tiro Em um porcento Por dois segundos Tá bom? Então O tempo de recarga É três segundos E é bem rapidinho O que é super bom A habilidade da Steph É exclusiva Podendo ser usada Apenas Nela Mesma, galera Ou seja Se tem outros personagens Não dá pra fazer aquelas combinações Tá bom? E acreditamos que a Steph Será a primeira personagem negra Do Free Fire E deixa Deixa logo abaixo A sua opinião Ah, enfim Sobre a personagem E a nova arma Ah, é verdade A nova arma dela Que É uma arma que gera Um campo de força Protetor Contra disparos E explosões Essa arma estará disponível Na próxima versão Do servidor avançado A partir do dia 31 Olha só que bacana Então provavelmente a gente vai testar É A gente vai testar isso aí Tá bom? E vai ser Muito louco, man Ah, galera Olha só A Garena trocou Rapaz A Garena mudou Pessoal Pera aí A Garena mudou O lugar que faz O servidor Logando o servidor avançado Será? Será que eu confio Nisso aqui? Mano Olha só, galera Eu não vou clicar aqui Porque pode ser Eu não sei .ff.garena.com É, mano Será que é? Vou, loguei Se não for Fui hackeado Mentira Eu não sei Mano E aí? Parece da Garena Alt.garena É, realmente Pode ser da Garena Meu Deus Meu parceiro E aí? Será que eu coloco aqui? O meu Pre-enfil Eu vou Eu vou fazer isso aqui E aí vocês vão Poder também É claro Fazer Tá bom? Ah Deixa eu ver O que que diz aqui Rapaziada Que agora eu fiquei com medo Mesmo, mano Cadê? O sistema Beta do Free Fire Inicioneu as escrituras Pra testar O período Dividido do dia Tal Fique ligado Nas próximas Iremos Tá FF Advanced Peraí E aqui O que que diz? É... Mano Eu não sei agora O que que aconteceu Velho Eu não vou Eu não vou me inscrever ainda Eu não sei se eu me inscrevo Eu fiquei na dúvida agora Mas enfim Galera Estamos aí todos informados Tá bom? Que o pessoal mudou Advance.ff Agora é FF Traça Advance.ff Com Garena Eu vou dar uma olhadinha Eu vou avisar vocês Daí Se tá tudo bem A gente poder se inscrever E depois a gente Volta aqui Beleza? Enfim Foi Foi top hoje Deixar vocês informados Aqui, né? Fiquei um pouquinho mais feliz Do que o comum E é nóis, galera Grande abração pra todo mundo Aí, ó Valeu Falou Obrigado por essa força Se inscreve no canal Ativa o sininho Meu parceiro E eu fui Tchau, tchau, galera Tamo junto